Eu já matei muita gente, agora vou fiscalizar quem dá o cu Vem cá docinho, eu estou me sentindo romântico Fala baixo neg, agora é sua vez de sentir o shadow Eu gosto de repos Eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando E eu estou mesmo Fala ele morabinho, amostradinho, que show da xuxa é esse Marcia? A Isa da manga Muita gente já sentiu o shadow nos Generations hoje em dia Agora está na hora do Sonic Pega a fúria dele Agora todos irão me sentir Adalva bebe esperma Eu estou caçando o Rodrigo por ele ter roubado a taça do Vinicius Junior Filho da p... Se correr, o ouriço pega Se ficar, o ouriço come Eles tiveram um filho chamado Breno O filho decidiu puxar o papai Ele ganhou chifres e virou capeta Isso que dá a jogar Free Fire